Eu acho que isso é um futuro já previsto por todo mundo, todo mundo que faz e-commerce e sempre quis melhorar suas áreas e tudo mais. Hoje tem alguns certos incentivos para alguma determinada área. Inclusive temos tecnologia também para segmentar campanha, para entregar melhor. A nossa logística está melhorando, ainda temos alguns impedimentos, mas o mercado é muito promissor. E o melhor, os clientes estão confiando no e-commerce. O que era uma grande dificuldade que todo mundo tinha, de fazer com que todo mundo confiasse que botar o número do cartão de crédito vai ser seguro, você vai pagar tranquilamente, não vai ter problema e o seu produto vai ser entregue. Então eu acho que o fator principal é o povo está comprando, está todo mundo comprando. E isso é maravilhoso para o mercado e onde tem dinheiro, tudo cresce, tudo muda, tudo flui.